Aqui nós vai pegar o que quiser, como é que é? Vou ter umas fofas combinadas. Eu passo raiva por uma semana já. Pô, eu não sei o que pegar, mano. É o Poeiro XT. Fiz, poucas. Vou pegar assim, então. Salasão Bites. Tem um cara aqui, já o Erdo, já o Erdo. O Poeiro XT, o Poeiro da visão, pô. Será que ela pega um safado? O Poeiro da visão? É, caralho. Melhor que ele dê o invi depois de passar prazo, mano. Pega nada, pega nada, fio. Ó os caras em mim aqui, ó. Tô indo, tô indo, tô indo. Vou por trás, vou por trás que eu sou meio tanque. Pegou, pegou, pegou. Peguei também. Tá morto, tá morto. Aqui morreu, aqui morreu. Caralho. Completa aí, família. Coisa linda. Ó o Zedão é sub do Yetis, pô. Acabou então, esse aí já vai ser amassado. Vou amassar aí. Toma. Vambora, vambora. Melhor que esse lixo aí só se eu fosse uma mãe, viu? Meu Deus. Olha o sub do Yetis aqui, pô. Flashou. Tá sem flash aqui, viu, alemão. Aonde? Meio? No mid, é. Ah, vou dar uma passeada aí. Tem como... Tá com o Inve, tá com o Inve. Beita, beita, beita ele. Beita que ele é meio bobo, ele é meio bobo, ele é meio bobo. Bora, bora, bora. Ah, o alto ataque foi errado, o alto ataque errado, cara. Não, ele ficou meado, foi mal, foi mal. Calma. Tch, 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 tch. Ah, o cara roubou, né? Bora, o cara roubou, né? Ah, eu vou dar um boost, né? É, querida. É, querida, né? Que isso, tomei o Ignite aqui, gank já. Tô louco, tomei o E dela. Aqui atrás. Ah, não morre pro laner. O que que eu foco aqui? A tola ajuda nós. E aí, gente? W, 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 W. Olha lá, olha lá o bobão lá, ó. E o Estãozinho, Estãozinho? Eu acho que a Lilia tá a bote, viu, mano? A Lilia tá a bote, perdemos. Faz certeza que a bote, mano. Não precisam nem dela ir aí pra vocês perderem. Meteu o pé os guerreiros? Cadê eles no bote? Meteram o pé, né? Um aqui ainda. Aí o Okina sabotou. Isso aí não pegou. Olha. Usei tudo, mano. Usei tudo aí. Muito forte, muito forte, filho. Fala dele, filho. Ó, acho que eu vou ficar pra lá e vai, hein? Vai linguarada. Mais uma. Ui! Ui! Cadeiro. Coda-se, eu não tô nem aí. Eu vou ficar até amanhã a meio-dia aqui. Iiii! Eita. Ó, 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 ó. Crítico? Não, né? Caralho. Meu boneco é mais roubado, velho. Ele é safado. Ele tá aqui. Pô, será que só Jinx não tem ult? Ele continua aqui. Cadê minha botlane? Tomei a pavora aqui, mano. Vou te falar que eu tô tomando a pavora aqui também. E eu tô tranquilo. Carrega aí, Pato. Também tá feio aqui. Não, eu tô tão tranquilo também. Pegou esse neutralizado, pulou? Tomei até ignite. Tô bot, tô bot. Finge que é burro. Dei a lentidão, dei a lentidão. Acho que dá pra rolar esse cara aqui, mano. Aulas. O cara é o melhor Twitch jungle do bairro. Só levando, né? Cara, mas... Ó. Eu, pelo menos, jogando de AD hoje em dia, se você faz aquele itemzinho de sair dos caras lá... O dash, né? Caralho, família. Eu somei, mano? Eu chego, hein? Calma aí, calma aí. Ele tá aqui ainda, apagando de novo. Caralho! Alguém vem daivar a Jinx aqui comigo, família. Peguei. Eu vou, eu vou, tá? Na Lilia, na Lilia. Bora. Até o final. Completou? Ah! Não morro aqui, não morro. Quase, quase. Tá bom, tá bom. Só o dedado no auto-ataque que tu tá, velho. Tá bom. Se mim, como é que ia ser um ward se tinha uma... Vem daivar bot, seus filha da puta! Caralho, cara. Vai, 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 vai. Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Mano, eu mato esse cara, família. Ajudei, hein? Tô rolado. Nem isso aí. Metrolei. Que céu. Se dá esse tanto de algo. Caralho, bora que você fez que pegou um monte de coisa, gente. Aí, jogou bem. Ó, ó, o Guarante aqui, família. Eu garanto, eu garanto. Vamo ali, vamo ali então. Vamo ver o que que tá rolando aqui. Eu tô levando a wave, galera. Só eu. Pegou. Ah. Tô levando a wave. Ah, eu dei o exaustico. Uai, mano. Por que que eu não consigo dar soninho, mano? Tem que acertar... Tem que acertar um skill antes, né? Eu taquei tudo no cara, porra. Ai, 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 ai. Tem um cara aqui atrás, ó. Eu vou botar pra dormir. A gente só vai embora. A gente só vai embora aqui, velho. Dá pra eu sair pela torre, hein? Dá pra eu sair pela torre aqui. Nossa senhora, esse trem vai ser ruim. Foda-se. Volta aí. Bora, bora. Até o final, até o final, porra. Até o final. Tô pegando o que deu. Ai, 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 ai. Tá o ZD. Tá mais perdido que... Ai. Mano, eu não consegui botar ninguém pra dormir. Que bizarro, velho. Tá só o pato ali com a riven. É, achei que você ia de gameplay, mas tá bom. E eu de gameplay como? Com o Zed me batendo. Ué. Ah, não. Proxima vez eu falo, Zedão. Guys, guys, guys. Confia. Spike. Não, não é questão de acertar. Caralho. Fala dele, fala dele. Ixi, mas eu morri, família. Vai embora, vai embora, família. Deixa eu, deixa eu. Deixa eu. Olha eu aqui, entregue. Ixi, ficou geral. Tamo entregue. Beleza, Dragon Velez. Ficamo pra Cristo, mano. Alguém alimentou essa riven no top ali, mano. Parece. Ah, nunca jogou flex com o pato, né? Acostumar lane dele ali, você tem que olhar bem e já saber o que vai ficar forte pra buildar. Ah, os caras inventam de eu pegar GP também, não é culpa minha. Eu vou terceirizar a culpa. Tadinho do pato, nós tínhamos jogado essa semana lá com o Milo, com os mulek. Nós perdemos todas. Aí o pato caiu, nós ganhamos todas. Foi desse jeito. Esse vídeo tá só o suco, pô. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Bora lá, dá pra dar o chase aqui, ó. Vamo lá no pato. Ó, os caras tão subindo. Tão subindo e você aí, pato? Não dá pra correr disso não, véi. Que que é isso? Ah, mas aí facilitou, pô. Tá ligado, né? Calma aí. Calma aí. Aquelas almas. Ó. Ó, cobiça. Mata os caras primeiro. Eu... Aqui tá... Ai, tomei. Tomei na botiga. Ui. Tá bom, matar a mãozinha aí. Tá bom, tá bom. Acabou o Aralto, tá, gente? Acabou não usando. Nossa, nem se usar isso. Acupula pra próxima. Ó, quem tá vindo aqui. É o... O que que é isso? É, porque eu vou comer o culo. Que que é isso? Pô. Ó, o AXC. Fala dele. Fala dele, família. Ô, vou dar um flash de gelinho, foda-se. Eu Utei. Utei. Pra dar slow. Ah, o cara não morreu? Morreu, não. Bora, valeu por comer. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vai, vai. Corre, corre. Tem um W3, W3, W3. Bora a gente virar, mano. Nossa, que poderosa essa Riven, velho. Mano, eu tô dando dano, velho. Tá fraco não, mano. Tá de boa. Tá em útil, irmão. Vou ter corta por agora, hein, guys. Agora vai ficar bom. Agora vai ficar bom. Minha beauty. Ó, troca esse teu trinquete aí ou eu aqui, não. Pega o azul. Ó o Casey fight ali no silêncio. Calma, calma. Calma, calma. Eu salvo, eu salvo. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu vou tentar ir embora. Valeu, valeu, Pato. Salve. Corre, corre, corre. Pessoal, puxa a mid aí, galera. Eu acho que a gente vai matar. Vem Galemão, vem. Ah, aí não deu. Não, 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 não. Cadei a confiança. Tem três aqui, mano. Pelo que tinha uma galo era no bot mesmo, velho. Era bom cobrar o Reave, hein, ó, mano. Podia subir nela aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Então vamos nele, vamos nele. Calma, calma, calma. Uh. Não, o boneco do cara tem um flash, pô. Slow, slow da ulti. Linguada, beleza. Linguada. Olha o Exaust atrás. Olha o Zed atrás. Olha o Zed nos carries. Linguada. Beleza, beleza. Tô segurando a wave, galera. Mais uma linguada, mais uma, mais uma aqui, né? Uh. Ai, ai, ai. Faltou um milímetro. Mas eu vou, eu vou. Ah, vem flash ainda, cara. Ah, que boneco incrível, espetacular. Mata esse Zed aí, ó. Ui, toma uma bolinha, né? Nem vai dormir. Alguém me come aqui. Nossa, só se for o c... Um shieldinho pra salvar. Ai. Parece que tá ruim aí, hein, velho. Dê um tiro, dê um tiro. 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 Dê um tiro aqui, qualquer coisa. Eu dou um gelinho aqui, ó. Toma. Dou mais um slow ali. É o kite back isso aqui, velho. E eu, gente? Quer tentar? Laranja. Que isso, eu odeio laranja, velho. Não tem como. Vamos nesse aqui. Que isso, o cara tem? O cara tinha ulti ainda. Ah, que boneco. Tinha tudo. Ai, trollei. Matou? Não. Boa, garoto. Boa, 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 boa. Beleza, beleza, beleza. É tola? Pegaram, pegaram. Beleza, beleza. Ah, ele. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Esse pau pega esse aqui. É o menino zetei. É o menino zetei. Ih, pegou, pô, pô, pã. Nossa, não, eu joguei forte, tá? History in the making. E digo mais, eu acho que nasci 12, eu me arriscaria nesse baralho. Foda-se. Bora, bora, já vai, bora. Aê, porra. Não tá ruim, mano. Tá gostoso, velho. Eu achei que você vai pegar a gol. Não, eu quero dar a lente de novo. Tá bem forte. Opa, pegou, pegou, pegou. Boa, guerreiro. Ih, apertei o botão errado. Fui pra caralho, tá maluco, porra. Nice. Tem ult da Leone, hein, mano. Quer brincar? Calma, eu tô, mano, tô muito louco. Eu tô dando linguada. Calma, 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 vamos devagarzinho. Que a base tá segura. Tô voltando já, mas tipo, mano. Aê, não consigo. Tem que jogar slow, tem que jogar slow. Dei ult. Zórias, zórias, zórias. Aham. Vou ter flash, vou ter flash. Ah, não consigo me mexer. Dei, deu um dano aí, família. Tá porra. Ah, mano, saiu em mim, cara. Fala o botão pra dormir. Ah, esse time. Carinho. Ah, cara. Carinho, carinho, carinho. Será que tem dano, mano? E mais aí, tu, meu parceiro? Mano, será que dá, mano? Dá, dá pra caralho. Olha o Zed aqui, só. Hum. Dá, 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 dá. Frizou errado. Beleza, beleza. Meu Deus, esse aí joga bem, hein. Se deixar, joga o dia inteiro. Vai sim, porra. Vai vir um te dadinho que ser o tanco. Vai vir um te dadinho que ser o tanco. Outro tanco, outro tanco. Relaxa. Então já é. Beleza. Ai, Deus. É o menino Zed. É o menino Zed. Vai ter dragão, viu, família? Jogasse minha solo kills com a vontade que eu jogo essa flex aqui. Eu tava challenging ele três conto, porra. Pelo amor de Deus. Vou startar o dragão aqui, viu? Ih, vai deu doideira. Opa, opa. Vou lá, vou lá, vou lá. Beleza, beleza. Ai, caralho. Ai, caralho. Pegou um reset, porra. Ai, caralho. Nossa. Ai, sobrou pro tongo aqui, né? Falei que eu tinha que fazer MR. Ai. Ó, virada, virada. Calma, calma. Vamos no talento. Pera. Eles estão com um a mais, hein? Hum, quase. Meio homem. Ficou nervoso, calmou. Ih, peguei, peguei, família. Peguei, peguei, família. Peguei, família. Vamos, porra. Caralho. Quase. Tá ótimo, velho. Cara, tu 5x10. Que vergonha. Não, dá lento, porra. Não, não é dois score não, então. Isso, porque eu te salvei umas seis vezes. Teu boneco só faz isso? Não faz mais nada. Caralho. Desdenhou quando ele falar, me come, Alquina, por favor. Então para de salvar ele, começa a me salvar aí, cara. É. Não, pode me salvar, que eu tô dando muito dano, Alquina. O score é que tem que acertar o smite aí, que é tudo nosso. Eu acerto aqui, ó. Meu Deus, meu Deus. Que isso, senhora? Tô play, tô online, família. Vambora. Tô online, família. Não para não, filho. Bora, bora, xc. Beleza? Ai, rei, porra. Beleza, tem o W, tem o W. Vamos ver se eu acerto o timing. Ui! Errei. Foda-se. Fechou. Foda-se. Continua. Dei bem. Pegou. Ale, porra. Dá pra fazer uma graça aqui. Trabalha, trabalha. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Zonias. Trabalhando, trabalhando. Deu nada, não deu nada. Relaxa, relaxa, relaxa. A gente come e tá na base, pô. Morrei pro caralho. Ai, caralho. Ah. Pô, é que eu não me saudei, hein, mano? Caralho, o cara acabou com nós, hein? Foi, ele tem um barulho, hein? Ah, é deles. Já foi, já foi. Ah, cara, eu tô tentando defender o top aqui, não dá IGG, sai daí, ok. Eu tô aqui, ó. Nem tem dragão, pô. Nem tem dragão, volta, família. Olha o top. É, só volta, só volta. Aí, a Riven tava aqui. Ai, come um, come um, come um, come um, come um. Ai, volta, 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 xc, volta, xc. Não deu. Caralho. Vou dar um dano, vou dar um dano, pelo menos. Bora, 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 bora. Beleza. Ai, ele deu muito dano. Beleza, beleza, família, não desanima, beleza, 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 porra. Caralho. Matei o meu aqui, cada um mata o seu. 30 segundos aqui, mano. Acho que eu vou untar ela, família. Oh, pegou a Jiggs, porra, pegou a Jiggs, caralho. Vamos, 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 porra. Ajuda, ajuda, ajuda. Eu tô na Riven, eu tô na Riven. Meu Deus. Ajuda, me ajuda. Aí, eu tô dando um daninho. Bora, 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 bora. Parece o Twitch. Tipo o berro, tipo o berro. Ai, se for, mira. Caralho, trouxemos de volta demais esse aqui. Será que é game? Cada um é seu personagem principal. Ah, pelo amor de Deus. Ah, que isso? Só do que não nasce. Fala, então, moleque. Meu boneco bate de muito longe. Vou virar mono isso aqui, velho. Esse boneco é foda. Foga a torre, fogo a torre. Next. Vale, família. Fala dele, porra. Minha nossa senhora. Esse foi bravo, fi. Caralho. Caralho, primeiro jogo eu já achei que era final do campeonato aqui que eu tava jogando. Até cansei de tão pesado que vocês foram esse jogo. Tá doido. Caralho, que da hora. É o menino ZTEI. Esse primeiro jogo aqui. Vou arrasar o ZTEI também. Pelo amor de Deus. Pelo menos uma trilogia dá, Pato. Caralho. Falando coisa de Deus. Eu vou buscar mais o jogo de EPN. Pelo menos uma trilogia dá, Pato. Pelo menos uma trilogia dá, Pato.